Olá meus webaspectadores começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio e pessoal neste vídeo quero trazer para vocês uma novidade um fan made do Super Mario que é o Super Mario and the Rainbow Stars vou dar o play aqui para vocês verem que o negócio tá muito bacana em esse que é o trailer que colocaram lá no site Inclusive eu quero deixar o link aí na descrição tá do canal do dono do projeto tá se vocês quiserem baixar vocês podem baixar por lá inclusive tá e vamos lá vamos ver como é que tá então esse trailer aqui vamos lá e família então para PC tá pessoal e utilizando o famoso pixel art para quem gosta então desse modelo de jogo aí ó vai achar esse família aqui um prato cheio apesar de estar ainda na fase Alfa né na fase de criação não foi finalizado ainda e é possível talvez nem seja né porque a gente sabe que Nintendo ela não é muito amigável aos fãs geralmente ela interfere e proíbe a distribuição a continuação do jogo tá daí acaba ficando bastante complicado e para os desenvolvedores é continuar e finalizar o jogo tá então corra lá tem várias fases para vocês jogarem tá infelizmente que a gente não vai ser possível jogar tudo pode ser que eu esteja errado eu até queria que estivesse errado né por ser um jogo bem bacana uma família de bem bacana eu vou trazer para vocês aí com game play de eu jogando tá aqui é um trailer que eu encontrei lá no site resolvi compartilhar aqui com vocês tá mas quem sabe eu estou errado aí o projeto continua vamos torcer né que dê certo embora a gente já sabe qual que é a atitude da Nintendo que vai ser como famaides desse daqui né famaide aí que provavelmente vai ter uma grande proporção aí vai ter grande repercussão e quando tem grande repercussão a gente sabe aí que são maiores ainda as chances da Nintendo interferir e impedir que o desenvolvedor continue o projeto tá pessoal não é isso aí infelizmente isso que acontece né como vocês puderam ver aí maravilhoso lindo mesmo e para quem gosta aí de pixel art um prato cheio aí ó demo não available download in description tá vou deixar para vocês então o vídeo original do criador tá para vocês fazer o download no site deles lá beleza vamos ficando por aqui até o próximo